Web Rádios Baca, Renato Corona Agora sim, partiu o Timbo Abatego Juventus Gol do Juventus Juventus Júnior Timbo, camisa número 16 De pênalti, aos 47 minutos do segundo tempo Diminui a vergonha aqui em Baruerim Vem para o Oeste, vem para o Juventus, Marcelo Santos Pênalti bem batido é aquele que entra E foi o caso desse Bola de um lado, goleiro do outro Júnior Timbo, fez alegria Vem Juventus Vem Juventus Jony, entrou na área Abre o espaço e fez a fim Vai fazer, vai fazer Gol do Juventus Gol do Juventus Do Juventus aqui em Baruerim Incrível Incrível Menos de um minuto depois Os Juventus Viram o jogo Com o Jony, camisa 11 Bola lançada Para o Jony na entrada da área Saiu o goleiro Clayton Sá desesperado O Jony Jony cara a cara com ele Fez a fita e tocou E saiu para o abraço Está expulso o Jony Está expulso o Jony Expulso o Jony Na comemoração Tirou a camisa Ele tirou tudo Não tem mais campeonato Para o Juventus Essa expulsão Não irá refletir em nada Jony acabou sendo expulso Após a comemoração E o Juventus Amplia o marcador Agora O Juventus tem dois E o Oeste Incrível Tem um Às quarenta e oito Com três minutos de acréscimo Quarenta e sete Um pênalti Quarenta e oito A virada para a loucura Do técnico Roberto Cavalo do Oeste Ali na banda do Gramado Pegou até a chave de casa Caiu a chave de casa no chão Mas não teve nada Nada a ver o gol Não foi claro Não é Marcelo? Claro Legítimo Legítimo A jogada O Juventus roubou a bola Na realidade Foi uma jogada rápida Do ataque juventino O que faltou O Juventus roubou a bola